A Secretaria Municipal de Saúde oferece um serviço que atende pacientes acamados. Conheça o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, em uma reportagem especial de Letícia Greco e Marcos Morelli. 8 horas da manhã. As vans estão posicionadas e as equipes estão prontas para mais um dia de trabalho. O ponto de partida é sempre o mesmo, o centro de atendimento ao idoso. Mas a chegada a cada dia é uma surpresa. O Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD, atende hoje 345 pacientes por mês. São 2.600 visitas mensais. São pacientes como o seu Ademar, que, impossibilitados de ir até o atendimento, recebem os profissionais em casa. O atendimento é VIP. É VIP, é tudo de bom, né? É muita atenção. Elas sempre foram prestativas, muito atenciosas. Sempre se preocupou comigo, se eu estou sentindo alguma dor, se tem algum problema, alguma novidade. Em 2015, o seu Ademar ficou internado durante 3 meses devido a uma neurotuberculose que paralisou o corpo. Agora, ele recuperou boa parte dos movimentos com a ajuda dessas profissionais. E, claro, da família. É tudo. Para ele estar como ele está agora, quem viu ele quando chegou aqui e vê ele agora, não acredita. Não tem, assim, as pessoas, a gente fala, às vezes a pessoa acha que não tem noção de uma pessoa que nem se mexia na cama e hoje ele já querendo, sabe, correr com a dor e tudo, e lembrando de tudo. Tudo que a gente sabe agora com ele foi elas que ensinaram, entendeu? Qual a nota do SAD? Nossa, nota mil! Hoje, o SAD conta com 51 funcionários, sendo 4 equipes básicas, compostas por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico de enfermagem e uma equipe de apoio, composta por fisioterapeuta, nutricionista, fonaudiólogo, assistente social, psicólogo e dentista. É o trabalho dessa equipe que olha, cuida e trata que faz a diferença para a recuperação do paciente. Mas para essa recuperação ser completa, é fundamental um outro apoio. Todo paciente que está nessa situação de vulnerabilidade física, que ele não consegue se virar sozinho, ele não consegue se alimentar, ele não consegue fazer a própria higiene sozinho, ele depende de um cuidado contínuo, né? Só que esse cuidado, ele é um cuidado que não exige um profissional dar a saúde para fazê-lo. Ele é um cuidado como se fosse uma mãe com recém-nascido. É o cuidado de higiene, é o cuidado de alimentação adequada, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente precisa da presença do cuidador para que ele seja capacitado. A equipe faz os procedimentos com o paciente? Faz, no dia da visita. A gente vai e faz o procedimento, seja ele curativo, seja ele a fisioterapia, tudo. Mas a gente faz orientando e capacitando o cuidador a fazer. O Danilo é outro paciente do SAD que recebe todo o apoio da esposa Edjane. Ele perdeu os movimentos do corpo após ter sofrido um acidente na piscina há dois anos. No início, a adaptação foi muito difícil, mas com persistência e determinação da equipe, da esposa e de si próprio, hoje o Danilo começa a ganhar autonomia. Alivia a gente, entendeu? Saber que tem pessoas que fazem tipo de serviço, né? Daqui a pouco eu quero sair correndo de novo. Pô, posso chamar essas meninas aí de anjos da vida, né? Assim como o seu Ademar, o Danilo está se preparando para receber alta do SAD e começar uma nova etapa do tratamento em centros especializados. Essa etapa, embora seja difícil tanto para a equipe que se apega ao paciente quanto para quem recebe toda essa atenção, é necessária, pois o objetivo do programa é garantir essa assistência inicial na fase mais aguda do problema. Hoje eu me sinto melhor. No início eu não sabia o que iria fazer. Se não fosse as meninas do SAD me dando suporte, me ajudando, me orientando, né? Como virar, como fazer a fisioterapia no pé para não ficar um monte de tempo parado. Descara que ele pegou, eu não sabia fazer curativo, elas me ensinaram, entendeu? Suporte de psicóloga para mim, para ele. Porque logo no início ele teve muita depressão. E eu também, né? Porque bala os dois. Então se não tivesse suporte, não sei o que seria de nós dois. Cuidar, adaptar, ensinar, apoiar. Assim é o SAD, um serviço com profissionais incansáveis, pacientes sonhadores e anjos que mesmo sem asas, tornam essa difícil batalha mais leve. Esse é o meu amor da minha vida. Não sei o que seria sem ele. Meu amor da minha vida. E eu também, né? Meu amor da minha vida. Eu também, né? E eu também, né?